Sejam bem-vindos a Divinas Artes, seu canal de fé e oração. Olá, hoje nós vamos rezar a ladainha de Nossa Senhora. Após a ladainha, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvir-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Cristo, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe da Esperança, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Sempre Virgem, rogai por nós. Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Clemente, Virgem Fiel, Espelho da Perfeição, Sede da Sabedoria, Fonte da Nossa Alegria, Vaso Espiritual, Tabernáculo da Eterna Glória, Moradia Consagrada a Deus, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Socorro dos Migrantes, Consoladora dos Aflitos, Rogai por Nós, Auxílio dos Cristãos, Rogai por Nós, Rainha dos Anjos, Rogai por Nós, Rainha dos Profetas, Rogai por Nós, Rainha dos Apóstolos, Rogai por Nós, Rainha dos Mártires, Rogai por Nós, Rainha dos Confessores, Rogai por Nós, Rainha das Virgens, Rogai por Nós, Rainha de Todos os Santos, Rogai por Nós, Rainha concebida sem pecado original, Rogai por Nós, Rainha Assunta ao Céu, Rogai por Nós, Rainha do Santo Rosário, Rogai por Nós, Rainha da Paz, Rogai por Nós, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Que Tirais os Pecados do Mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, Que Tirais os Pecados do Mundo, Tende piedade de Nós, Rogai por Nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e sempre. Amém. Amém.